A mochada é o arraia do rato de Nupi Mas quando eu sentar, vou te sinotizar Quando eu rebolar, te deixo louco Tu pode desejar, mas tu só pode olhar Que hoje eu vou sentar na onda do ponto Sinto rebolando, te olhando, te chegando Tu vai me botar no saco e eu vou chando Bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota Oi, vai, DJ me botar Mas quando eu sentar, vou te sinotizar Quando eu rebolar, te deixo louco Tu pode desejar, mas tu só pode olhar Que hoje eu vou sentar na onda do ponto Sinto rebolando, te olhando, te chegando Tu vai me botar no saco e eu vou chando É o arraia do rato de Nupi O rapaz Mas de bobo não É o arraia do rato de Nupi O arraia do rato de Nupi Ué, esse tempo é demais, ué 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 Esse tempo é demais, ué